O assalto aconteceu ontem por volta das 21 horas e 30 minutos na rua do Tamarino, em 13 dela do Vale. Dois elementos armados com arma de fogo renderam os três jovens que estavam sentados na porta de suas residências. E inclusive um dos jovens está aqui ao meu lado, eu vou conversar com ele sem identificá-lo, pra gente saber um pouco mais a respeito de como foi esse assalto. Sim, a gente estava sentado lá por volta das 9h30, 10h30, quando sentado lá de boa conversando, nos deparamos com esses dois meliantes, que um estava com arma de fogo e o outro estava sem recolhendo o celular. O que eles falaram quando chegaram pra render vocês? Só chegaram embora, passa vagabundo, aí recolheram o celular, aí desceram pelo rimearinho de novo. Como é ser um estudante e ser chamado de vagabundo por um elemento desse? Rapaz, é muito foda, porque eu acabo a trabalhar de noite até tarde da noite, chegar cansado, acabo a chamar de vagabundo ainda. Você sabe dizer pra gente como eram os aparelhos de vocês, os modelos? Era um Moto G5 Plus, um J2 e um J5 Prime. Mas parece que a polícia já tem informação de quem seja, né? Inclusive pessoas que observaram uma cena, que viram vocês sendo assaltados, reconheceram os elementos, e parece que já repassaram as informações pra polícia. Sim, já repassaram a informação da polícia, agora é só aguardar pra ver o que é que dá aí. Foi você e quem tanto mais que foi assaltado? Foi eu e mais dois amigos. A gente pode esperar pelo pior. Pode ter medo não, porque sempre vai acontecer. Primeira vez... É a primeira vez que você foi assaltado? É, a primeira vez.